Hoje nós temos um treinamento integrado, onde participam várias agências. Essas agências estão já há algum tempo fazendo esse trabalho conjunto. O foco hoje é o treinamento em técnicas aeromóveis, o emprego de aeronaves, reconhecimentos e técnicas específicas para a atuação durante os Jogos Olímpicos. As técnicas aeromóveis são aquelas que são utilizadas juntamente com o elemento aéreo de asa rotativa, o helicóptero e as suas tripulações. As técnicas aeromóveis são utilizadas para se aproximar e abordar um objetivo, em caso de necessidade de emprego. Essas técnicas envolvem o desembarque a partir da aeronave em voo, utilizando cordas, como a técnica do rapel, ou a do Fast Road, onde o militar desembarca da aeronave com todo o seu equipamento, sem necessidade da aeronave tocar ao solo. A atividade que aconteceu hoje aqui no campo de futebol do CMP foi uma atividade que vem acontecendo em todas as sedes do futebol olímpico. Então, cito Belo Horizonte, São Paulo e aqui Brasília. Essa atividade tem como finalidade congraçar de forma cinética o Exército Brasileiro, em especial as operações especiais, com as polícias militares e civis, todas elas no seu ramo de operações especiais.